É o seguinte, nós estamos indo para a terceira parte do aniversário do Ivanildo. Quem não viu, sugiro voltar lá e assistir. Primeira e segunda parte. Foi bruto, deu muito toque, demos cheirinhos, matamos duas porcas gordas. Ainda está saindo aqui da fazenda do Edim. Almoçamos, tomamos Coca-Cola, comemos carne e agora? O que nós vamos fazer? Embora para casa, descansar e dormir, porque já matou duas porcas gordas? Não, não é isso que nós vamos fazer. Ainda vai caçar mais. Acompanhe a terceira parte com nós. Acompanhe a terceira parte com a terceira parte do Aniversário do Ivanildo. Acompanhe a terceira parte com a terceira parte do Aniversário do Ivanildo. Olha o Represão, os meninos estão cortando um rato, mas está aqui na Coragem. Eu vou ajudar o Divino a optar um treino desse. Não, não é senhora? Vai, o que você quer falar? Fala. É, e agora? Agora é mais uma caçada de porco. Descaçador bruto aqui, ó. Aí, ó, o menino é negro duro, está vendo? São os moleque negro duro andando com nós. Fica duro. Não, é para retornar aí, deixa ele virar primeiro, não vai virar para trás. Bora, 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 que já é quatro e tanto. Tem que acertar cachorro. Vai embora. Vai embora, então. Por que você quer mais caçar mais? Já tem duas porcas mortas. Eu não. Você não dá conta de comer a carne desses dois porcos? Eu digo, não, se for caçar, vamos embora, tá? É, a cachorrada de dentro do carro já começou a dar umas trias. O trem vai estar bom, só não mata o motoqueiro aí, ó. Piauí, ó, os rastos. Tem rastos mesmo. Solta de cá primeiro, então, que aí... Ó, esquece, solta aí primeiro, que você segura essa. Pode soltar a tia aqui? Pode. Não vai soltar nem a laguna, nem a baronesa, que ela está sem coleira. Ó, o coisinho amarrado. Vai, menino, nego duro. Bora, solta. Ô, Gustavo, aqui os céus, pode soltar tudo? Pode. Tem que arrumar a caminhonete mesmo, fica procurando cachorro. Tem cachorro já nos porcos, fica dura. Pagode... Não, não, os cachorros vai coar ali no brejo? Ah, beleza. Ó, Gustavo, você está dando aí embaixo aí no brejo? Vamos lá no pagode lá, Ivanildo. Cadê? Ivanildo, vai ficar aí? Tchau. 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos lá. Caralho 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 Bora correr e cercar então e vai descendo parolho Uma repressão Bora, bora Tocque teve pra pular aqui, ó Não cerquei, ó Virou pra lá Caralho 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 Obrigado. Caiu para o brejo do lado de lá, mas com um porco parado ali, não tem jeito nenhum de caçar sem cachorro, não acercou o toque. Eu falo que vai voltar lá onde entrou, onde eu entrei que o pagode estava correndo. Eu acho que volto aqui nesse canhador tanto a fundo, onde é que você entrou? Eu acho que volto aqui nesse canhador tanto a fundo, onde é que você entrou? Eu acho que volto aqui. Colou aqui um leitãozinho, tem que me entrar ainda assim. Tão de porco no bando, já vai decorrer um leitãozinho. Olha o toque, tá bonito. Tá bonito, pulou na frente, cachorro do Gustavo. Vamos ver quem vai pular nas ordes. Baronesa, cachorro do Moro, que eu não sei quem é, o cachorro do Guilherme, já até perdi. Oita, Campina tomou um capote, Campina perdeu a coleira dela. Ah, boa, onde será que ficou o colheiro da Campina? Nossa, lá do outro lado, o colheiro da Campina caiu. Vai, pagode. Bonito, né? O toque tá bonito. Pena que aqui, ó, ficou longe o carregador, ele vinha no meu 1, desviou, não dava, tava longe demais pra tirar, se nem se a GoPro pegou. Agora não vai subindo, porque o cara foi pular lá no Estradão. Vamos ver se quem tá lá no Estradão cerca, ó. O Guilherme fala que viu um porco preto, coleira da Campina, pelo menos não ficou no meizão do brejo, né? Parece que tá do lado de lá no carregador, mais fácil de tentar pegar. Tem que palpar a riba, bota pro carregador. Vai voltar lá pro brejo, Campina. Tem um velho ditado que diz que tudo que sobe um dia desce. E quando é porco, costuma descer no mesmo lugar. Vamos ver. Você tá doido de escutar a cara quebrando. Agora não é mais porco. Eles fui ralar de lado. Tchau. 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 atrás da espingarda o Guilherme mas aqui foi o mesmo porquinho marronzinho de 30kg o que que é? gritou no dente gritou no dente gritou no dente O que é isso? O que é março? O que é isso? O que é isso? Eu estou sem faca! Vou dar um tiro Vou dar um tiro Vou dar um tiro Sai! 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 Pegou, 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 pegou Foi tudo tranquilo Eu tirei o leitão dos cachorros e tive que dar um tiro nele Porque ele não estava morrendo e não tinha faca 2, 3, 5, 6, 7, 2 Aí, porquinho que deu trabalho Aí E Bora, bora Tchau 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 Tchau